Olá, começou a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. E até o dia 22 de junho, vários espaços estão sendo ocupados pelo governo federal aqui no Rio de Janeiro para mostrar ao mundo estratégias brasileiras bem-sucedidas de combate à pobreza e às desigualdades sociais. Um desses espaços será aberto ao público neste sábado, dia 16. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está montando no Aterro do Flamengo a Arena Socioambiental da Rio Mais 20. E para saber qual a proposta dessa arena, eu converso com a gerente de projetos da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Muchagata. Tudo bem, Márcia? Obrigada pela sua participação conosco. Obrigada a vocês. Bom, a proposta do Ministério é aproveitar esse espaço da Rio Mais 20 para mostrar realmente quais são as ações, quais são as iniciativas, os projetos que o MDS tem em relação à questão da desigualdade social. Então, é um espaço que a gente montou ali no Aterro do Flamengo, justamente porque a gente tem a cúpula dos povos acontecendo no Aterro, a gente tem as negociações internacionais na Barra, e a gente resolveu montar um espaço de governo para interlocução com a sociedade nos temas da Rio Mais 20. É importante dizer que esse é um espaço coordenado pelo MDS, mas que tem a participação de vários ministérios que têm interlocução com a agenda social, socioambiental do governo brasileiro. Até porque essa relação dos ministérios para que essas políticas funcionem é essencial, né? Exatamente. Para a gente trabalhar a questão da erradicação da pobreza com desenvolvimento sustentável, a gente tem as questões de acesso à energia, a gente tem questões relacionadas à participação democrática, as questões de equidade e saúde, juventude, pesca. Então, a arena, a proposta da arena é justamente, você tem ali uma tenda de debates, de 16 a 22, nós teremos 14 debates, que vão tratar justamente das questões relativas ao desenvolvimento sustentável com foco na erradicação da pobreza. Nós vamos ter uma exposição multimeios que chama Portinari Mais Brasileiros, que mostra alguns casos de experiências bem-sucedidas a partir da perspectiva de alguns brasileiros pobres que tiveram suas vidas alteradas em função das políticas do governo brasileiro nos últimos 10 anos, em conjunção com obras do pintor Cândido Portinari, que retratou a diversidade brasileira, retratou o meio ambiente, retratou várias questões relativas à inclusão social, pescadores, indígenas, e essa exposição é feita numa grande conversa com essa obra do Portinari. Essa importância de acontecer justamente junto à Rio Mais 20, dentro da Rio Mais 20, também é uma forma de reforçar que essas políticas, que essas ações têm de ter continuidade. Exatamente. A gente está ali discutindo o que já foi feito e como é que a gente faz para aprofundar a questão da erradicação da pobreza numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. A gente vem de várias experiências bem-sucedidas, de uma forte inclusão social, graças a medidas como Bolsa Família, o aumento constante do salário mínimo, mas a gente tem iniciativas recentes no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria que tratam da educação, que tratam da inserção produtiva e que tratam também da questão ambiental, como é o caso do Bolsa Verde, que é um programa que é voltado para os beneficiários do Bolsa Família, onde esses beneficiários que moram na região amazônica recebem uma renda extra para que isso sirva para apoiá-los a conservar a floresta. Então a gente vai estar discutindo essas coisas que nem sempre as pessoas estão sabendo, são medidas recentes que a gente está muito preocupado em realmente mostrar que erradicação da pobreza e conservação ambiental tem que andar juntos. Sem esse casamento você não pode falar verdadeiramente em desenvolvimento sustentável. Esse, por exemplo, seria o foco dessa proposta do MDS em relação ao piso de proteção socioambiental? É exatamente isso. A proposta do piso de proteção socioambiental, ele parte de uma discussão que a gente já tem sobre a proteção social, que é o que? Você garantir para os brasileiros, mas para o mundo todo, que todo mundo possa ter uma renda mínima, uma garantia de renda, que você possa ter acesso a serviços básicos, mas que essas medidas de proteção social sejam também realizadas em conjunção com a conservação ambiental. Porque os pobres no nosso país e em todo o mundo, eles em geral vivem condições piores ambientais do que os mais privilegiados. Então, é um ciclo que se perpetua e é super importante você estimular a população pobre, dar apoio à população pobre, para que eles possam ter ações de conservação e que isso vai beneficiar não a própria vida dele apenas, mas o meio ambiente como um todo. O processo de conscientização também entra a partir daí, né? Exatamente. A gente falou um pouquinho dos debates, mas quem for a Arena vai poder ver e conhecer, por exemplo, que tipo de projetos, de ações, de atividades? Então, um exemplo, mais um espaço da Arena Socioambiental é uma feira de produtos da sociobiodiversidade, onde você tem ali produtores familiares, extrativistas, vendendo os produtos que são oriundos da sociobiodiversidade brasileira. Então, você tem geleias, você tem roupas feitas artesanalmente, você tem produtos da Eva Mate, você tem produtos dos quatro biomas que estão justamente sendo trabalhados numa perspectiva de você inserir produtivamente a nossa população e ir valorizando a sociobiodiversidade brasileira. E na exposição, nós temos, justamente como eu falei antes, você tem a demonstração, assim, depoimentos muito emocionantes de como algumas pessoas tiveram realmente suas vidas transformadas a partir de Um Luz para Todos, a partir de Minha Casa Minha Vida, de Política Nacional de Alimentação Escolar. E você vai também ter uma área onde vão estar sendo apresentados diversos dados, informações, assim, de uma maneira bastante visual o que que nós temos de avanço em termos de alcance, em termos de orçamento, em termos de impacto dessas políticas. Como é que foi a participação dessas famílias para chegarem até a Arena? Como que o MDS fez essa negociação? Não, então, na realidade, a gente tem, na exposição, a gente foi até as áreas, fez vídeos e trouxe essas experiências gravadas, mas na Arena Socioambiental, a gente tem, na grade de debates, a gente montou uma participação dos beneficiários online. Então, nós vamos ter alguns debatedores que vão estar presentes e algumas pessoas que vão estar nos seus lugares falando um pouco da vida deles. Seus próprios ambientes de trabalho. Um exemplo, por exemplo, na quinta-feira, nós vamos ter uma conversa sobre povos e comunidades tradicionais. Nesse dia, a dona de Gé, quebradeira de Coco, liderança de associação, lá do Maranhão, vai estar participando com a gente online. No outro dia, seu Derval, que é uma pessoa de Goiás, que tem uma cooperativa, que eles estavam, assim, num assentamento onde eles estavam desistindo de trabalhar com irrigação, quando a luz para todos chegou e eles puderam renovar todo o sistema produtivo deles. Hoje eles estão comercializando. Então, assim, essa participação deles se dá dessas formas. E a gente está lá na cúpula, do lado da cúpula, né, e a gente espera que o pessoal, que a sociedade civil esteja ali discutindo com o governo o que a gente já fez e o que a gente precisa para aprofundar a nossa erradicação da pobreza com sustentabilidade. Para a gente encerrar, a própria instalação dessa arena lá no aterro já foi um processo de sustentabilidade, porque o MDS fez uma parceria, fez um pacto aí de reconstituir, vamos dizer assim, o Jardim do Buley Marques. Exatamente. O Jardim do Buley Marques, que é uma obra incrível, o gramado que fica em frente ao MAM, que reproduz o calçadão de Copacabana. A gente está instalado ali, montamos a nossa arena ali, mas 15 dias após o encerramento do evento, nós estamos com o apoio do Instituto Buley Marques, replantando a grama, que já não tinha conservação já há alguns anos, já não era mais possível você visualizar realmente a obra do Buley Marques. E a gente está entregando isso como um legado para a cidade, como um agradecimento também por eles terem nos cedido esse espaço maravilhoso. Márcia, muito obrigada pela sua participação conosco na NBR Entrevista. Ah, eu é que agradeço. Bom, outras informações na página da Rio Mais 20. Lembrando que para rever esta entrevista é só entrar no endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada então pela sua companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto